O Queen & Hotel é um hotel muito famoso aqui em São Francisco. Quase tudo é famoso em São Francisco. E é aqui que eu vou passar a noite. O lugar parece bem confortável para uma boa noite de sono. Mas eu não pretendo dormir, vou passar a noite acordado e bem atento. Bem atento? O lugar é mal frequentado? A frequência do lugar é que é a grande atração. Como assim? Esses aqui são Gloria, Joss, Sherry e Anne. Eles fazem parte da equipe dos Ghost Trackers, os rastreadores de fantasmas. Você disse de fantasmas? Fantasmas. E são eles aqui no Queen & Anne que vão iniciar na arte de descobrir assombrações. Olha, esses Ghost Trackers podem até não ser a melhor companhia para quem quer passar a noite acordado. Mas quando o negócio é pesquisa paranormal, eles são os mais respeitados dos Estados Unidos. O Queen & Anne é uma construção do século XIX. Aqui funcionava uma antiga escola de garotas. Sinistrinho. Uma escola de garotas desaparecidas da época vitoriana. Hóspedes, funcionários e inclusive a equipe do Ghost Trackers já testemunharam e documentaram coisas muito estranhas por aqui. O Queen & Anne foi uma das raras construções que escapou praticamente ilesa do terremoto e incêndio de São Francisco em 1906. Hoje, caçar fantasmas requer mais do que palpite, imaginação ou certo romantismo meio mórbido. Você precisa ter é equipamento. A coisa não é brincadeira. As almas são ariscas. Isso anda macabro. O barulhinho já é misterioso. Eu sou a pessoa que coordena tudo e estuda a história dos lugares que vamos. Sou uma pesquisadora paranormal. Nós já estamos juntos há quase 20 anos. A lot of ghosts. É, muito tempo. I'm gonna bring you to Brazil. Maybe my house there's a lot of ghosts there too. E aposto que eles te seguem o tempo todo. You think so? Find a nice ghost from me. Eu vou tomar conta de você. Eu vou ver um fantasma aqui, eu corro até o Brasil. It's cold here, huh? Yes. Any reason for being there cold? Isso pode ser por dois motivos. A temperatura de fora e a de dentro. Geralmente, quando estamos na presença de fantasmas, isso aqui fica bem quente. Porque eles precisam dessa temperatura para produzirem algum efeito paranormal. Que pode ser passos, vozes, portas batendo, algum fantasma tocando em você. E depois que essas coisas acontecem, fica tudo muito frio. A governanta da escola era muito carinhosa, amorosa, tudo o que devia ser. Nós vemos ela andando às vezes por aí. Ela cobra as pessoas durante a noite. A gente até ouviu...